Cuscuz de flocão de milho com sardinha. Em uma tigela, coloque 2 xícaras de chá de flocão de milho, sal a gosto e 1 xícara de chá de água. Misture bem e deixe descansando por no mínimo 10 minutos. Passados os minutos, o flocão de milho já está bem hidratado. Acrescente 1 lata de sardinha sem o óleo ou o molho que vem junto na lata. 1 colher de sopa de tomate picado. 1 colher de sopa de cebola picada. 1 colher de sopa de pimentão verde picado. Misture todos os ingredientes. Agora coloque o cuscuz, aperte levemente, tampe e leve ao fogo por cerca de 15 minutos. Esse é o resultado da nossa receita de cuscuz de flocão com sardinha. É fácil de fazer e fica uma delícia. Espero que tenham gostado da nossa receita. Não esquece de deixar sua curtida e de compartilhar com seus amigos. Deus abençoe a todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.